Espere e não vá Espere meu amor, não pegue esse avião Não deixe quem te ama aqui, não leve o meu coração Eu tenho tanto pra falar, eu tenho explicação Você precisa acreditar, você tá fazendo confusão Não adianta me pedir pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou E eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai saindo o avião Adeus Pois a borra, amor Você é cavaleiro Não adianta me pedir Pra esquecer Eu não aceito uma traição Eu vi você beijando ela Até presente você deu pra ela E por uma mulher mais nova você me trocou Espere e não vá Agora acabou Agora acabou Me deixa falar Adeus, eu já vou Eu preciso te dizer que ela Não é quem você pensa não Que pena já não pode ouvir Já vai sair do avião Adeus 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 Tchau.